O que é que é possível deixar o jogo todo? A gente tira alguma coisa... É uma besteira, né? A gente vai fazer o jogo. Fazer o jogo, quer saber a medida que a gente faz. Mais uma partida? Naito e Luan? Naito e Luan. A primeira partida agora, quem ganhou foi o Luan. A primeira partida é quem ganhou o Luan. Aqui nós estamos o quê? São as oitavas, né? Acho que são as oitavas, não é isso? Vamos pedir aqui, ô... Ô, amigo Vascaíno. Ô, Vascaíno. Aqui são as oitavas, é as oitavas este final, hein? Semifinal. Semifinal já? Semifinal, vamos semifinal, vamos semifinal. Luan é favorito, Luan é favorito. Dos últimos quatro campeonatos que teve, Luan levou. Levou os três, levou os três. Eu gostei. É. Vamos ver agora que ele tá com destaque aí de profissional, né? Vamos ver como é que ele vai sair agora. É, mas você viu que na primeira partida, né? Na primeira partida ele saiu mal. O Naito tava jogando bem, ele ia ganhar. Tudo indicava que ele ia ganhar, né? Mas, Luan deu a volta por cima e levou a partida. Não é um jogador frio. Ele é frio, ele é frio, ele é calculista e todo. Ele é seguro, sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Vamos lá, vai o Naito. O Naito tá de olho nas palhas. Tá bom. Ó o jogador seguro também. É. O jogador seguro. O Naito tá de olho nas palhas. Y on set smiling. Em seguida. Loja mas O norap D, O que é isso? É o torneio Torneio do Clube B1 Torneio do Clube B1 Clube B1 Essa é a quarta edição Luan levou as três Luan levou as três? Luan entra aí Luan entra aí Luan entra aí Uai, agora... Nós... Luan entra aí 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 Luan entra aí